Tem-se dito que o QN é nosso e precisa ser apoiado. Por isso, o Platina Line veio dar as boas-vindas ao café e cerveja Cazengo, que está a ser lançado oficialmente aqui no Hotel Epixano. Portanto, convido-vos a dar também as boas-vindas. Venham comigo. Com muito conhecimento de todos, a economia angolana enfrenta os desafios e um dos principais desafios é a sua diversificação. É a diversificação das suas fontes de receita e o surgimento destas duas marcas nacionais irão certamente contribuir para a consolidação da nossa economia. Nós estamos hoje a realizar o lançamento oficial das marcas café e cerveja Cazengo. Essa juvialidade foi acompanhada com cerveja ou café? Café, café. Bevaldo, já estou a ver aqui, está com um copo da cerveja Cazengo. Qual é o feedback? Bem, a cerveja é boa e fico muito feliz em saber que é uma cerveja que está só feita por matéria-prima angolana transformada cá no país. Isso é satisfatório. Então, tínhamos uma fábrica de cerveja aí próximo. Eu tinha dois maris de cerveja e tinha dois sapos de café. Naquela altura não tinha o açúcar, então eu misturava o café na cerveja. É sem dúvida um café com muita qualidade, comparável a todos os cafés bem consagrados no mundo inteiro. Portanto, eu acho que tem todas as condições para ser um grande sucesso, não só a nível nacional, mas também para nos representar a nível internacional, sem dúvida. Marcas já existem faz algum tempo. Por que que só hoje é que está se fazendo o lançamento oficial? Pois, depois de estar alguns anos no mercado sem expressão, nós acreditamos que seria agora o momento certo de fazermos o lançamento oficial das nossas marcas. Está aqui com um café Cazengo. Já toma café faz algum tempo? Não, realmente é a primeira vez. Então, vamos lá.